Encontro de mais um rastro de desolva de tartaruga Inserido no limite da APA do Pochim, hoje 2 de dezembro Desculpe, 1 de dezembro de 2016 Esse rastro nos revela uma coisa curiosa que nos foi alertado pelo nativo Que nasceu aqui e tem seções pescador e agora está aposentado Esse movimento que a tartaruga faz subindo, desolvando e no retorno ela volta e cruza com o rastro que sobe Revela que é a última desolva dela do período de fertilidade Outra coisa que ele também nos afirmou e nós confirmamos Quando ela sobe e desce paralelo para a esquerda Ela está na fase de postura e a próxima desolva vai se dar do lado esquerdo Quando ela sobe, desolva e desce paralelo pelo lado direito A próxima postura dela será do lado direito E esse cruzamento que ela faz subindo e na descida é a última postura do período Só no próximo período de fertilidade Podemos ver que uma tartaruga de tamanho médio A distância entre a extremidade das nadadeiras dianteira é de 71 centímetros Confirma que pela envergadura e a tartaruga choca Verificamos aqui que ela subiu Dá para ver claramente a pata traseira tracionando e a dianteira logo em seguida Ela subiu Subiu Vou desfazer Aqui subiu Teve dificuldade de subir aqui Porque a restinha tinha um pequeno paredão Ela deslocou para a esquerda Continuou subindo Fez a desova E retornou Cruzando A sua subida Percebemos Pela posição Da nadadeira traseira Que é descida Ao contrário Se for subida Aqui fica mais alto E aqui fica mais baixo Porque ela traciona aqui E faz a força para trás Então Ela desceu e voltou para o mar Isso quer dizer que Pela sabedoria do nativo Usam posturas das tartarugas no período Vamos disfarçar as pegadas Para evitar a predação E fazer fotografia Para marcar Essa posição de cruzamento E última postura do período Anexa ao limite da APA do Pochim Grande enceada 1º de dezembro de 2016 Cururipe, Alagoas, Brasil Arrecha Jog аб Mins いて Flow A廈 obras Larga A A A A A A